Obrigado Gente Deixa eu dar uma boa noite pra vocês Boa noite Vocês estão bem? Juno Leal meu amigo Estão te chamando aqui no palco Gente, vocês tem noção da ansiedade que eu estava Pra chegar nesse palco? Vocês perceberam que eu estou com um cara ansioso E hoje eu vou brincar muito gostoso Pé de Vé de Sangalo Abdomen de Kawan Remo E rosto de Tiririca Mas aqui ó, muito obrigado pelo convite William, doutora Sabrina, Júnior Muito obrigado, estou muito feliz E eu queria dizer aqui nessa cidade Que um ditado popular é este Vida de casada é boa A de solteiro é melhor Só perde Pra de solteiro Descansa comigo Hoje é o dia que vai mudar A minha vida Vou voltar E já vai voltar Viu a minha vida Viu a minha vida A doiva dura Coração acelerada A amigância chegou Igreja voltada O padre entrou O filho entrou Viu a minha vida 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 E o tempo A vida realities Que eu vim da cama como no celular Agora os dozes TV Sonhei que tava -me, caç существ,�� Vida de casada é boa Sonhei que tava-me, caç часов E escond�� Vida de casada é boa Sonhei que tava-me, caçada Viva de casada é boa Sonhei que tava-me, caçada E tem alguém com pressa no rio Pra mim presente Vai agora o caliente E aí, aí, ó E aí, aí Mas é isso que eu tô me enganando Ainda vem Caindo a cama com o cemolar Mais uma vez, mais uma vez Eu sonhei que tava nunca só me encontrando E eu tô me enganando Eu sonhei que tava nunca só me encontrando E eu tô me enganando 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 Tchau.